Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Flamengo e São Paulo É a décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2021 É jogaço, vamos com a equipe do Flamengo O Mengão que vem aí de vitória no Campeonato Brasileiro 5x0 fora de casa contra o Bahia O Flamengo que está na sexta colocação com 18 pontos Quer entrar no G4 Encarando a equipe do São Paulo Que é o décimo sexto colocado com 11 pontos E meio de derrota em casa, 1x0 para o Fortaleza É os dois times que estão nas quartas de final da Libertadores E também nas oitavas de final da Copa do Brasil E quem? Quem vai vencer por aqui? Quero saber a sua opinião Flamengo ou São Paulo? Deixa aqui nos comentários É o jogo que está todo mundo esperando São Paulo que venceu várias partidas em 2020 Também em 2021 E quer continuar aí essa inscrita Já o Flamengo quer vencer o São Paulo E o Mengão já saiu jogando Vamos lá galera Bola rolando É início de partida aqui no canal Rodrigo M18 E eu peço a todos por favor que deixem seu like aqui no vídeo Ajudando a divulgação daquela força aqui pro canal É que os jogos do Flamengo e do São Paulo Continuem firme e fortes por aqui Flamengo que joga contra o ABC pela Copa do Brasil na próxima semana O São Paulo encara a equipe do Vasco Jogos que você acompanha aqui no canal Então é importante você estar inscrito Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Se inscreva aqui no canal Clique no sininho Pra receber todas as notificações de conteúdo Tamo junto galera E bora pra esse jogaço E vem trabalhando a equipe do Flamengo Gabigol tocou pra Everton Ribeiro Trava bem a marcação Vem trabalhando a equipe do Flamengo Tiago Maia Tentou o passe Apertou o Ribeiro Sobrou pra Isla Jogada aqui pela direita Só caprichar no cruzamento Bruno Henrique Corta as boledas Se segura a equipe do São Paulo São Paulo que conseguiu vencer o Racing fora de casa Garantiu classificação As quartas de final da Libertadores E vai encarar a equipe do Palmeiras Já o Flamengo superou a equipe do Defensa e Justiça E encara o Olímpia do Paraguai Olha o cruzamento aqui da direita Corta mais uma as boledas Se segura a equipe do São Paulo É clássico São dois gigantes Do futebol brasileiro e mundial É o Flamengo que Jogou a última partida No Brasileiro de 2020 2021 Vamos ver essa chegada Gabigol bateu pro Luiz Palma Tiago Volpi Se segura a equipe do São Paulo É pressão do Flamengo Felipe Luiz Cruzou lá dentro Só acompanha por ali o Thiago Volpi Flamengo e São Paulo que jogaram na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 São Paulo que era um grande favorito ao título Foi líder aí por várias rodadas Mas acabou perdendo durante o segundo turno Já a equipe do Flamengo acabou perdendo aí as duas partidas Pro São Paulo no último brasileiro E também na Copa do Brasil Na Copa do Brasil de 2020 O São Paulo eliminou o Flamengo É empatando Aqui no Maracanã E vencendo no Morumbi Olha o De Arrascaeta avançando Everton Ribeiro segurou Tentou o tapa na meia Percebe também a marcação de São Paulo Miranda Toca pra Arboleda 24 minutos do primeiro tempo Pressiona Bruno Henrique Quase deu certo essa pressão Vamos ver essa troca de passes Vizieiro Toca pra Arboleda São Paulo consegue resistir a pressão inicial do Flamengo Mas a equipe carioca vem pressionando essa troca de passes do São Paulo Igor Vinícius tocou pra Luan Protegeu Segurou Toca pra Léo Pereira Flamengo tenta pressionar essa troca de passes Wellington Domina pela esquerda Tocou pra Rigoni Chega bem Rodrigo Caio Adianta na frente Erra o passe Olha o São Paulo Marquinhos devolveu pra Rigoni Aí a arbitragem para tudo E aponta impedimento Essa dupla que veio chover Na Argentina Na última partida pela Libertadores O Marquinhos Que é fruto da base do São Paulo Fez um gol e deu duas assistências pro Rigoni Rigoni que Fez dois gols Fez dois gols dos três do São Paulo Arbitragem marcando impedimento Já o Flamengo goleou defesa e justiça Fez um excelente jogo Vem Léo Pelé 32 minutos Tenta o lançamento lá na frente Sobe o Ilharão Ganha na boa Bruno Henrique tenta ficar com sua sobra Melhor pra equipe do São Paulo São Paulo tá bem postado Vem ditando o ritmo da partida por enquanto Rigoni Tocou pra Benítez Tentou o tapa na frente Tranquilo pra Diego Alves Sai jogando o Flamengo Thiago Maia Domina Tocou na frente Pode ser um grande lance Olha essa chegada Gabigol girou Tocou pra Bruno Henrique Acaba errando o passe pra ali na sequência O São Paulo muito bem postado Olha o tapa na frente Marquinhos tentou escapar Volta pra aqui Felipe Luiz Procura espaço A equipe do Flamengo Vem trabalhando Isla tentou adiantar na frente Everton Ribeiro Domina aqui pela direita Tem Gabigol pedindo Belo tapa na frente Olha o Flamengo chegando Pintou o cruzamento Traba Miranda Mais um corte do zagueiro do São Paulo Vai pintar o cruzamento lá dentro Vem Everton Ribeiro Cruzou na medida Fechou o Bruno Henrique Corta bem a Arboleda Zaga do São Paulo Perfeita nesse primeiro tempo Tanto o Miranda Quanto o Arboleda Vizieiro Diga trabalhar aqui com o Léo Pelé Ele segura Lança lá na frente Vem o Ilharão na cobertura Vamos ver essa jogada O Ilharão Fez o corte E arbitragem a ponta final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Flamengo 0 São Paulo Também 0 E é isso aí pessoal E o São Paulo Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando É início De segundo tempo Por aqui O São Paulo Que conseguiu resistir A toda a pressão No Flamengo E vai em busca do resultado O São Paulo Que precisa vencer Corre risco De terminar essa rodada Na zona de rebaixamento Vem o Wellington Pela esquerda O Wellington Que colocou o Reinaldo No banco Você torcedor São Paulinho Não achou certo Achou errado Acha que é o momento Do Wellington Ser titular no São Paulo Igor Vinicius Pisa na bola Tem a movimentação Liziero Dominou Abriu na esquerda O Wellington Então tá com ela Vem trabalhando no São Paulo O Flamengo tá fechadinho Benítez Aí o Argentino Domina Segura Deu um belo giro Tem Rigoni pedindo Benítez Bateu pro gol Espalma Diego Alves Vai buscar o goleirão Do Flamengo O Benítez Dominou Girou fácil Em cima da marcação Era Eu dei a Rascaeta Rascaeta Não é muito A característica dele Ajudar ali Na cobertura Tem Rigoni Na cobrança Movimentação Ele na grande área Vamos ver essa jogada Rigoni Cruzou na medida Fechou Liziero Olha o São Paulo Porta a zaga Do Flamengo Essa bola vai sobrar Aqui na esquerda Pra Felipe Luiz Ele vai tentar Evitar a saída Não conseguiu Melhor pra equipe Do São Paulo Igor Vinicius Vem na movimentação Ele domina Segura Tem dois em cima Deu giro Colocou pra Liziero Pode ser um grande lance Liziero Vai bater pro gol Espalma Diego Alves Mais uma defesa Do goleiro do Flamengo O São Paulo Arrisca da meia distância Diego Alves Vai pegando tudo É mais um escanteio Agora lá pela direita Vem Rigoni Na cobrança Mandou na medida Primeira trave Corta a zaga Do Flamengo Olha o Gabigol Vai tentar ficar com sua sobra Ele domina Toca na meia Tenta acertar esse ataque De Arrascaeta Toca atrás Rodrigo Caio Thiago Maia Toca pra De Arrascaeta Chega firme Liziero Melhor pra equipe do Flamengo Troca rápida De passes Gabigol Ajeitou Jogada lá pela direita Olha o Miranda Na marcação Limpou o Gabriel Dentro da área Aberto o Ribeiro Trava bem a marcação Flamengo insiste E a batida pro gol Se segura a equipe do São Paulo Pressão do Flamengo Diego Protegeu Segurou Trava por ali Liziero Bruno Henrique Tenta a sequência Melhor pra equipe do São Paulo Que tenta sair jogando Wellington Ele segurou Tocou na meia Erra o passe Pressiona em cima Tenta ficar com a sobra Aí a dividida Pé de falta Falta marcada Já cobrada Gabriel Tá com ela Girou Tentou Batou pro gol Na trave Explode na trave Que chance Teve o Flamengo E tenta responder A equipe do São Paulo Marquinhos Opa Luciano Acabou de entrar É Vamos ver aí O Luciano De volta De contusão Ficou um bom tempo Parado O Henrique Segurou Protegiu Tenta armar o ataque A equipe do São Paulo É pressão do Flamengo Por enquanto Zero a zero Felipe Luiz Trabalha aqui Pela esquerda Tocou Belo lance Bruno Henrique Tá com ela De evolução Na esquerda Felipe Luiz Linha de fundo Tentou o cruzamento Bruno Henrique Segura Thiago Volpi Setenta e seis minutos De partida Wellington Domina pela esquerda Segura Toca pra Lisieiro Vem trabalhando São Paulo Benítez Adiantou pra Rigoni Vamos ver essa troca De passes Tentou trabalhar Por aqui Melhor pra cobertura Do Flamengo Tenta a ligação direta Bruno Henrique Dividiu Sobe firme Pra ali Miranda Vem trabalhando Olha o Flamengo Chegando com qualidade Gabigol Abriu na direita Pra Isla Chegou Caprichou Chega firme por aqui Léo Pelé E faz o corte Remediano Rigoni Toca na frente O Argentino Domina Dá o giro Toca pra Luciano Vem trabalhando São Paulo Aí a arbitragem Para tudo Tá marcando Falta É isso Marcando falta No Luciano É falta Pra equipe Do São Paulo Lisieiro Tocou Pra Igor Vinícius Tenta jogar Daqui Pela direita Não conseguiu Fazer um 2 Melhor pra cobertura Do Flamengo Lançamento Lá na frente Luan Dividiu Sobrou Pra Benítez Erra Por ali O Argentino Melhor pra equipe Do Flamengo Vem trabalhando Rodrigo Caio Toca pra Thiago Maia William Arão Adiantou na frente A última troca de passe Diego Tem 2 na marcação Ele prefere tocar atrás Diego Alves Faz a ligação direta Léo Pelé Dividiu Melhor pra equipe Do Flamengo Miranda Vez o corte O São Paulo Tenta acertar esse ataque Rigoni Protegeu Abriu na esquerda Pra Wellington Vem avançando bem O São Paulo Jogada de linha De fundo Caprichando Cruzamento Bola sobrou A de São Paulo Tranquilo Pra Diego Alves Ele tenta a ligação Lá na frente E a arbitragem A ponta Final É isso aí galera Final De partida Flamengo 0 São Paulo Também 0 Jogo em alto nível Disputado Como se fosse Literalmente Uma decisão Mas um resultado Que não é bom Pra nenhuma das equipes Flamengo Vai a 19 pontos Não consegue subir Na classificação Pode aí Ter a diferença Em relação ao Palmeiras E Atlético Mineiro Aumentando Nesta rodada Já o São Paulo Vai a 12 pontos Fica Atrás do Cuiabá E tem que ficar de olho Caso o Esporte Ou a América Vençam São Paulo Pode voltar A zona de rebaixamento Então é isso aí galera Um forte abraço A cada um de vocês Fique ligado Aqui no canal Rodrigo e M18 Teremos aí os jogos Do Flamengo E do São Paulo Na Copa do Brasil Flamengo joga na quinta-feira Contra o ABC Já o São Paulo Joga na quarta Contra o Vasco da Gama Então é importante Você estar inscrito Com o sininho ativado Pra não perder Nenhum jogo por aqui Beleza Tamo junto Ah Lembrando Que além de Flamengo E São Paulo Teremos outros jogos Da 13ª rodada Do Campeonato Brasileiro Aqui no canal Também teremos Grêmio e América Palmeiras e Fluminense Atlético Mineiro e Bahia Fortaleza e Red Bull Bragantino Santos e Atlético Goianiense Atlético Paranaense Internacional Esporte Ceará Juventude Chapecoense Cuiabá e Corinthians Então é isso aí pessoal Um forte abraço Tamo junto Fique ligado por aqui Canal Rodrigo e M18 Aqui O melhor time É o seu